A gente vê que é um segmento também que tinha carência de peças, que necessitava disso. Boas coisas têm bastante público. Eu tenho certeza absoluta que boas peças de teatro, óbvio, é restritivo quando é muito caro? É. Tem um público menor com possibilidade, com poder aquisitivo para acessar tal ou qual espetáculo? Tem. Mas também tem público para esse perfil. Ao mesmo tempo em que o projeto, a cultura no campus, buscava dialogar justamente com o acesso a bons espetáculos, dentro de um ambiente seguro, acolhedor, como é o Salão de Atos, como é o campus da universidade aqui na Vila Nova, e que vem, de uma maneira consagradora, reafirmando isso. Cada vez mais escolas participam da programação, então a gente buscou também ampliar o que era antes, em sábados ou domingos, tem acontecido também durante a semana. Então as escolas têm agendado a sua participação. E tem sido muito bacana, porque ao mesmo tempo em que tu consegue evidenciar que escolas particulares, onde existe o pagamento da mensalidade, onde as coisas, do ponto de vista financeiro, são mais possíveis, mais articuladas, tem escolas públicas e tem projetos sociais que participam também. Então tem uma satisfação desse pertencimento, tem uma identidade gerada a partir daí. E dentro do Cultura no Campus, algo que é simbólico também. Chegar num domingo em que um pai trabalhador vem com os seus filhos comprar o ingresso. Então essa possibilidade, essa identidade, esse poder, olha, eu escolhi isto, porque podia ter sido qualquer outra coisa. Ele podia ter ido, com esse mesmo dinheiro não daria muita coisa, mas ele podia ter escolhido ir comer um sorvete no centro, passear por aí de ônibus, mas ele trouxe os filhos para o teatro e ele trouxe aquele dinheirinho dele contado para comprar o ingresso. Então esse orgulho, essa autoestima, ela também é possível em projetos como esse. Belíssima a iniciativa da Fevale com a Uncultural, que já vai, eu acho que já está revertendo, né, em um saldo muito positivo. Discutivamente, eu acho que o que é o mais bacana nisso tudo, acho que é comovente mesmo, né, é saber que as pessoas podem chegar perto. Mais do que isso, elas compram o ingresso, elas não ganham o ingresso necessariamente, elas compram o ingresso. Então eu escolhi trazer meu filho, o filho me vê comprando, tem toda uma série de símbolos nisso. Essa gurizada entra na universidade, então é uma gurizada que tem, sei lá, os seus 4, 5, 6, 10, 12 anos, e que tinha antes uma espécie de muro invisível. Não, a Fevale não é para mim, a Fevale é para todo mundo. Então esse acesso que a Fevale sempre proporcionou por outras áreas, faz com que o convite a partir do Cultura no Campo, né, esse braço estendido para assistir uma peça de teatro, sirva para que as famílias imaginem como possível trazer o seu filho para dentro da universidade. E não necessariamente a Fevale, mas o curso superior. Claro, o ensino, né, a educação. Sim, sim. É gente diferente, é gente bonita, é gente interessante, é gente estranha, né, diferente do seu ambiente comum, mas é muita gente, né, de um lugar rico, de um lugar importante, né, para esse desenvolvimento humano. Então trazer pessoas para dentro da universidade, eu acho que é uma tarefa permanente da instituição e que ela consegue construir, consolidar com ações, né, seja os seus projetos culturais, como eu comentei antes, seja através do Cultura no Campo, ou mesmo, né, através do novo teatro, que é algo fantástico, né, que vai abrigar uma série de espetáculos maravilhosos, né, ao mesmo tempo em que vai possibilitar indiscutivelmente também acesso a esse ambiente rico, glamuroso, charmoso, né, para essas pessoas que também frequentam o Cultura no Campo, seja com o cultural, seja com a Opo, seja com atividades da própria instituição, né. E certamente continua para o ano que vem aí o projeto? Eu penso que a perspectiva é bem bacana, né, ainda a gente tem um bom pedaço de 2011, mas eu acredito que sim. Então tá, vamos esperar aí. Ralf, a gente estava falando, então, né, Novo Hamburgo, a cidade se revela, o texto foi do próprio Henrique. Sim. Quantas fotos? 140 fotos é isso, né, Ralf? Aproximadamente, faz bastante tempo que a gente editou, então já não tem isso tão pronto, né, mas é, são imagens encantadoras, né, uma Novo Hamburgo que a gente não vê, porque a gente passa o nosso cotidiano correndo de carro, né, tem que chegar logo no trabalho, tem que buscar filha na escola, tem, né, uma série de coisas e não enxerga mais a nossa cidade com a beleza e com as características que ela tem. E um outro ponto de vista também, né? Indiscutivelmente, assim, o Joel e a Isa são fenomenais, né, são figuraças da nossa cidade, né, fotógrafos de muito tempo, né, e que tem um trabalho autoral dessa qualidade, assim, que certamente vai muito longe, muito mais longe do que a edição desse próprio livro. E para adquirir o livro, como que a população pode fazer? O livro hoje, ele continua disponível nas livrarias de Novo Hamburgo, né, e algo interessante que eu acho que é de salientar nesse projeto é que a venda do livro, ela reverte integralmente para a Fundação Sheffield. A Fundação Sheffield, né. Então, todo livro comprado, né, o livro Novo Hamburgo, A Cidade Se Revela Comprado, reverte o lucro desse livro para a Fundação Sheffield, para as atividades, para a manutenção, enfim, né, que é outro espaço encantador, maravilhoso e que merece todo o carinho acolhido da cidade. Muito bacana. Alfa, vocês têm uma atuação bem forte aí nessa linha editorial, né, Aqui a gente tem outro livro, Avenida, né, das histórias. Isso. Do Henrique também. Do Henrique também. O Henrique é mais do que parceiro, assim, né, um amigo de muito tempo e nos trouxe, assim, com muito mais certeza para esse ambiente, né. Então, Avenida de Histórias, ele é uma série, são uma série de contos, de histórias engraçadas, pitorescas, envolvendo o Novo Hamburgo da década de 50, 60, né, de histórias que o Henrique ouvia do pai dele, dos amigos do pai dele, e que, na grande parte, né, são verdadeiras. Que legal. Então, é um livro engraçado, é um livro para a gente se divertir sabendo quem são as pessoas, porque tem nomes ali, né, o seu Alceu Fejói é um dos personagens mais citados, eu acredito, né, então, de histórias engraçadas, bacanas, né, eu acho que tem pertinência, assim, né. É um autor daqui, é um autor que já vem com uma trajetória também interessante, assim, no mundo literário, né, tem, pela própria Fevalha aqui, né, o Contos da Vida Breve, as leituras, né, então, também de bastante tempo, acho que é o terceiro ou quarto ano que ele reprisa esse projeto. Então, tem, porque é mais fácil fazer cultura em Novo Hamburgo, eu vou, com muita franqueza dá para dizer isso, porque tem muita gente muito boa, né, tu tem, no meio literário, né, tu tem o próprio Henrique, né, tu tem a Simone Saures, o Arno Kaiser, que é patrono da feira, também é de Novo Hamburgo, né, muita gente muito boa, né, na fotografia, tu tem o Joel, tu tem a Isa, tu tem o Ita, o Guto, né, o Ita Kirch, o Guto Mas, que foi autor do livro Rio dos Sinos, né, então, muita gente muito boa na fotografia, né, no teatro, bom, tu tem grupos como Luz e Sena, que tem 30 anos de história, né, com o Orival Pereira, pai do Cris Pereira, que agora é o Jorge da Borracharia, né, produtores muito talentosos, né, como Fernando Rodenbusch, como o Bocão, então, não é de agora, né, que as coisas acontecem, então, traz, né, para frente esse potencial, porque é uma cidade que já faz isso há bastante, tem muitas escolas de dança, então, tem um lugar bacana, assim, é um celeiro, né. Para se explorar aí, né, tá certo, a gente vai para o intervalo agora e volta em seguida. Música